Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo o que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. E não vai ser o caso desse jogo agora. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Belíssima bola pelo alto. Lá vai a bomba! Cobraram o escanteio curto demais. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. É muito legal no futebol de hoje, marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Errou ali na saída de bola, acabaram dando sorte. Olha aí, uma grande chance agora. Olha o futebol. Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas. Eles estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica meio perdido, não sabe quem marcar. Não marca nada, não marca a bola, não marca o adversário. E aí vai marcar bobeira só. Ronaldo! Um passe rasteirinho. Beleza. Fez o passe por entre os zagueiros. Está certo. Está saindo pelo chão. Dificunda a defesa. Que bolaça. Essa bola. Ih, rapaz. Foi lá para frente. Ronaldo. Um passe rasteirinho. Beleza. Enganaram todo o mundo com a tabelinha. Só faltou fazer o gol. Só os grandes times conseguem fazer grandes jogadas pelo meio. Essa tabelinha merecia o gol. Meu Deus. Que erro, hein? Que belo lançamento. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Bola para o meio da área. João Mário vai mandar a bola direto para o ataque. Olhou e cortou essa bola. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance para a adversária. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vamos para o jogo. Portugal dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Vai arriscar daí. Limpou a área ali atrás. Desfachou lá para frente. Que espetáculo de lançamento. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Opa! Que belo lançamento. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Tentou o voleio. O cruzamento foi muito bom, mas ele errou na finalização. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. João Mário. A bola saiu mais uma vez pela lateral. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ele trata a bola com muito carinho. Meteu a bola para o cara correr. Um passe rasteirinho. Beleza. Ronaldo. Fez o passe por entre os zagueiros. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Maravilhosa defesa do voleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Gol! E esse que é um gol de morte súbita. Não tem como reagir. Gol sensacional para quem faz e um horror para quem toma. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Portugal mexeu no placar. 1 a 0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Ele vai bater o lateral. E esta é a última substituição permitida. Correta alteração. O cara estava com um peso morto. Tinha mais é que sair. Bola para dentro da área. Meu Deus! Será que ele vai ter outra chance como essa para empatar? O cara se precipitou, né? Mas é muito fácil ficar falando isso aqui sentado na boa. A Bura está jogando lá dentro. Foi falta. Nenhuma dúvida. Ronaldo está com o adversário marcando o forte, bem pertinho. Um lançamento cumprido do lado do campo. Cruzamento rasteiro na área. Assim não. Valeu a tentativa. Não entrou por pouco. João Mário. Ronaldo. Está querendo chegar perto da área. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. O juiz encerra o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que este 1x0 resolveu o problema. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eles vieram para não tomar gol. E por isso...